Olá, o recadinho e a dica do vídeo de hoje é pense grande. Se pensar grande ou pequeno vai me dar trabalho e vai gastar o mesmo tanto de energia, por que não pensar grande? A gente fica com medo de pensar grande e depois se frustrar e não conseguir aquilo que a gente pensou, mas se você não pensar grande, você vai se frustrar da mesma forma. Seja sincero e honesto com você, pense grande, pensar grande é a grande força motriz e realizadora para as coisas. Tudo começa através do pensamento e você pode conquistar qualquer coisa, não existe impossível. Então pensa grande em relação aos seus projetos, seu trabalho, sua vida pessoal, sua vida financeira, seu corpo, as coisas que você almeja, seus sonhos e metas. Pensa grande e você irá realizar. Trabalhe duro em relação a isso, coloque a ação em prática junto com o pensamento, mas gaste energia, já bem gasta, ou seja, pensando grande. Não se afunde em autocrítica, nem se importe com a crítica que vem de fora. Não tenha medo, não tenha insegurança. Pensa grande, pense grande, trabalhe a favor disso e você irá realizar seus sonhos e metas. Então esse é o recadinho do vídeo de hoje, pense grande. Já que eu vou ter o trabalho e o gasto energético, melhor pensar grande. Essa é a dica de hoje. Um abraço, se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha, no YouTube. Um abraço e até o próximo!